Saberando pizza de pedaço em pedaço na Pizza Balcão, que está com uma edição especial em comemoração à Semana Santa. É a pizza de bacalhau. É isso mesmo, Bianca. É uma verdadeira bacalhoada portuguesa em formato de pizza. E como o estoque de bacalhau não é muito grande, ela vai ser uma edição limitada. Eu convido as pessoas a conhecer, porque senão vai acabar. E agora, Marcão, conta pra gente quais são os ingredientes. Então, Bianca, são 500 gramas de bacalhau finamente de salgado, puxado, alho e azeite, sobre nossa tradicional massa e molho de tomates frescos. E essa pizza de bacalhau, ela é especificamente inteira? Só vamos vender ela inteira, mas a pessoa que comprar vai ganhar uma fatia de chocolate também em comemoração à Páscoa. Gente, uma delícia. Vamos passar o endereço? É Rua Marcão de Salgado, 1130, telefone 3234-7776 e 3010-2929. Pizza Balcão, saboreando pizza de pedaço em pedaço. Vem pra cá. Vem conhecer.